É o Life, não é vida? E lá vem ela com romance Coração bandido, nunca vai ter dona Sem aliança no dedo a cada dia da semana Uma que me arranha, ai, ai, ai Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisas mudam E eu trago tiro todo dia na semana Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisas mudam E eu trago tiro todo dia na semana E lá vem ela com romance Coração bandido, nunca vai ter dona Sem aliança no dedo a cada dia da semana Uma que me arranha, ai, ai Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisas mudam E eu trago tiro todo dia na semana De outro planeta É o ar e sem neve Sim, me dá putaria O cara que mais estoura música na internet